A indústria do petróleo tem sido alvo de debates acalorados e teorias conspiratórias que alegam que ela está ocultando a existência de tecnologias de energia livre, capazes de fornecer energia limpa e ilimitada. Essas teorias afirmam que a indústria do petróleo está conspirando para manter seu monopólio e impedir o avanço dessas alternativas mais sustentáveis. No entanto, é importante abordar esse tema com base em evidências concretas e uma análise crítica. Até o momento, não existem evidências sólidas de que tecnologias de energia livre estejam sendo ocultadas pela indústria do petróleo. A energia livre, também conhecida como energia de ponto zero, é um conceito teórico que ainda não foi comprovado cientificamente. A transição para fontes de energia mais limpas e sustentáveis é um objetivo global importante. No entanto, essa transição requer investimentos significativos em pesquisa e desenvolvimento, bem como infraestrutura, para tornar essas alternativas viáveis em larga escala. É compreensível que haja frustração e desconfiança em relação à indústria do petróleo, devido aos impactos ambientais e às mudanças climáticas associadas ao uso de combustíveis fósseis. No entanto, acusar a indústria de ocultar tecnologias de energia livre sem evidências sólidas pode prejudicar o debate e a busca por soluções reais. A busca por fontes de energia mais limpas e sustentáveis é um desafio global complexo que requer esforços colaborativos de governos, empresas e da sociedade como um todo. Investimentos em pesquisa e desenvolvimento de tecnologias de energia renovável são fundamentais para impulsionar a transição para um futuro mais sustentável. Em conclusão, alegações sobre a existência de tecnologias de energia livre ocultas pela indústria do petróleo carecem de evidências sólidas. É importante abordar esse tema com base em uma análise crítica e em fatos verificáveis. Devemos concentrar nossos esforços em investimentos em fontes de energia mais limpas e sustentáveis, promovendo a transição para um futuro energético mais sustentável.